Difícil é perceber, me ver o sol nascer, mas uma vez eu acordar e não poder te ver. Palavras, desencontros, pessoas nem te encontro, nos impedindo de crescer. Tão depressa a conversa, de tudo acender, o apreço que dá nesse triste coração. Acesse o novo tempo, voltar a viver, quero de novo o sol do dia, não aceito o sol. Quero você de volta, meu bem, seu beijo me faz falta, bem bem. Seu peito chega só te lembrar, que agora pode estar em outro lugar. Mais uma vez eu quero te ver, pra te falar com o erro e perder. Pensamentos vão ao único além, não se acredita que igual você não tem. Igual você não tem, igual você não tem. Igual! 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 Igual!